Olá meus queridos amigos, talvez vocês vão estranhar porque que eu escolhi esse lugar aqui para filmar, mas eu acho que nós, pelo que está acontecendo ultimamente, nós estamos cada vez mais perto de chegar ao fim da humanidade. Nós trouxemos já várias informações para vocês que mostram, ao meu ver, claramente, se não há uma grande mudança, nós como seres humanos, a nossa humanidade está por um fio. E agora nós temos, além disso tudo, a crise bancária e comentamos já várias vezes sobre ela. E nós temos mais um absurdo nesse setor, que após a aquisição da Credit Suisse, ela mesma ainda vai pagar um bilhão de francos em bônus, em prêmios para os seus autos gerentes. E isso vocês têm que uma vez se imaginar. O banco vai pro pau, né? O governo, o banco central, todos eles estão envolvidos, grandes bancos, bancos centrais ao mundo estão envolvidos para tentar segurar a economia mundial, para ela não estar indo a esse caminho aqui. Enquanto isso, os grandes gerentes ainda recebem um prêmio. Em dificuldades, Credit Suisse é assumida por seu rival UBS. O acordo evita um colapso bancário devastador com consequências globais. Então, para vocês entenderem, o banco UBS é o maior banco suiço. E ele assumiu o segundo maior banco suiço, que foi a Credit Suisse, por um valor de 3,3 bilhões de euros. No final da semana passada, o drama terminou com a UBS concordando em assumir o Credit Suisse por 3 bilhões de francos. 3,3 bilhões de dólares, mais ou menos, aparentemente. O Banco Nacional Suisse facilitará a transação fornecendo liquidez de até 200 bilhões de francos ao Banco UBS e ao Credit Suisse durante a aquisição. O Estado concordou em cobrir até 5 bilhões de francos das perdas potenciais do Banco UBS. O colapso do Credit Suisse, que foi considerado grande demais para falir, teria causado turbulências econômicas irreparáveis na Suissa e no mundo inteiro. Para vocês entenderem a importância desse banco, Credit Suisse era um dos 30 maiores bancos do mundo e, portanto, sistematicamente importante e, portanto, sistematicamente importante. Vocês estão entendendo, gente? A importância desse banco e a urgência dessa atitude do governo suiço de passar adiante esse banco ao maior banco suiço. Nós estávamos e também estamos por um fio na economia mundial de chegar a uma funerária. É. Mais ou menos é isso. Essa, pelo menos, é isso que eu estou percebendo. Vejam só que bonito aqui. Que bonito, né, gente? Enorme. Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui. E, de repente, a nossa economia novamente tapou um fio, gente. Então, realmente, os bombeiros do mundo todo se uniram num domingo e fizeram com que o maior banco poderia ou pode assumir o segundo maior banco. Na verdade, isso não funciona simplesmente assim. Porque existe um monopólio que, de repente, não tem mais concorrente, etc. Tudo isso que vocês também já conhecem. Mas o que o governo suiço fez, ele... Já vou passar para vocês. O governo suiço levou adiante a aquisição, relegando para segundo plano os princípios acionistas do crédito suíço, incluindo o Banco Nacional Saudita e a Autoridade de Investimento do Catar, que bombeou mil bilhões de dólares para o banco no ano passado. Tudo isso não interessou. As negociações do fim de semana foram entre a Crédito Suiço, o Banco UBS, o governo suiço, o Banco Central e o regulador financeiro. Reguladores financeiros de outros países também estiveram envolvidos no processo, pois sua pensão foi necessária para chegar a um acordo. Os bônus, os prêmios e os aumentos salariais para os autos gerentes do Crédito Suiço ainda serão pagos para 2022. Ou já foram transferidos. O grande banco que acaba de ser assumido está aforçando um bilhão de francos por isso. Um bilhão de francos, vocês têm que, vocês têm que, né? Um bilhão de francos de prêmios aos autos gerentes ao redor do mundo, enquanto o segundo maior banco compra esse segundo maior banco suiço por 3 bilhões de francos. E tanto o governo quanto todos os envolvidos concordaram, gente. Eles concordaram. Afinal, esses gerentes, ou grande parte desses gerentes, levou esse banco ao lugar onde se encontra hoje. A falência. E com isso, juntamente, também, praticamente, a economia do mundo. E mesmo assim, esses gerentes ganham prêmios, gente. Ganham um bônus. Vocês têm como entender isso? Eu, não. Eu, sinceramente, não consigo entender. 2022 foi um ano catastrófico para o Credit Suisse e finalmente levou à aquisição do grande banco pelo UBS. A Suisse utilizou a lei de emergência para esse negócio. O que significa que os acionistas não têm sequer o direito de comentar sobre o casamento forçado. Entretanto, isso não impede a autora renomada instituição financeira de pagar bônus e aumentos salariais no valor de um bilhão de franço a seus principais gerentes. Como informou a Bloomberg, o dinheiro prometido ainda está sendo transferido, ou já foi para seus destinários. O banco também confirmou isso, mas não quis comentar mais de acordo com o magasino gerente. O banco estava em uma posição tão ruim, sobretudo porque havia sido abalado por escândalos nos últimos meses e teve que lamentar perdas de bilhões devido a uma gestão de risco desastrosa. Como resultado, a confiança de seus clientes foi perdida. Alguns deles não querem aceitar que agora devem olhar por dente entre os dedos. Por ordem da autoridade supervisor financeira suíça, os investimentos da AT1, de fato, tornaram-se abruptamente inúteis. Quer dizer, com isso tudo, os acionistas perderam praticamente tudo. E, enquanto os gerentes ganharam ainda um bônus, vocês vão dizer, sim, os acionistas entram com isso em risco sempre e lógico que eles também devem perder. Concordo, gente. Mas, ao mesmo tempo, o empregado que fez com que, em parte, o banco se entrou nesse escândalo, nesse fiasco, eles ainda recebem. Eu acho realmente um absurdo. Como informa o relatório Tagess Anzeiger, o jornal, os investidores já estão trabalhando em ações coletivas com vários escritores de advocacia nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha. O montante em jogo é, dito-se, 16 bilhões de francos suíços. Então, vocês podem observar que esse casamento forçado ainda não terminou. Ainda tem muito dinheiro em jogo. E isso nós vamos ver futuramente. Como vai terminar isso tudo? Ou aonde vai levar isso a gente ainda? A gente, eu digo, porque todos nós estamos interligados. Gente, para vocês, eu espero que a nossa economia não vai chegar a esse ponto de ser colocado aqui, que ela consegue se recuperar. Mas, sempre de novo, se mostra que grandes especulações, grandes negócios com altíssimos riscos, fazem com que também grandes institutos mundiais importantíssimos chegam a quebrar. E, juntamente com isso, o alto risco de também quebrar a nossa economia mundial. E isso, gente, vai levar você junto. Se você quiser ou não, tanto faz onde você está. Por onde você está. O meu aviso é que nós ainda, vocês podem ter certeza, ainda não passamos por essa crise. Isso ainda vai levar muita gente para a água abaixo. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.